Bem gente, eu agora cheguei aqui no Móveis Bonfim e essa semana tem promoção especial. Dá uma olhada só nessa mesa linda com seis cadeiras, cadeiras em madeira com estofados e esse vidro bisotê numa promoção especial essa semana por apenas R$ 1.590 à vista. Aqui tem móveis para a sua casa, o quarto, sala, cozinha, todo tipo de móvel. Tem aquela mesa ali, olha que linda Douglas, mostra lá. Mesa de quatro lugares por apenas R$ 1.130 à vista. São muitos móveis aqui na nossa querida Móveis Bonfim. Móveis para o seu quarto, para a sala e olha, tem uma outra mesa também em especial promoção essa semana. Dá uma olhada só nessa mesa com oito cadeiras. Ela mede um metro e meio por um metro e meio e apenas R$ 2.180. Muito barato, não é verdade? R$ 2.180 com oito lugares. Você pode vir aqui na Móveis Bonfim, que fica bem aqui pertinho de você. Uma das lojas é na Avenida dos Estudantes, número 2319. Tem também na rua Bernardino de Campos. Isso mesmo, loja na Bernardino de Campos fica no número 2081. O telefone é 3212-9309. Móveis Bonfim, móveis de requinte para a sua casa.